Olá, é um prazer estar aqui com vocês associados da FEPESP, eu faço parte da equipe da Coordenadoria de Educação e Cultura e esse é mais um programa do associado escritor. Mais uma vez agradecendo ao presidente desta entidade, Dr. Arthur Marques, a toda a diretoria executiva e a nossa Coordenadora de Educação e Cultura, Maria Edna Silva Rosa, em apoio à realização desse projeto. Lembrando que o programa Associado Escritor é uma iniciativa da Biblioteca junto à Coordenadoria de Educação e Cultura com o objetivo de dar visibilidade e promover ações literárias dos nossos associados escritores. Hoje o nosso convidado é o Dr. Antônio Sérgio Paranhos, associado a quase 18 anos da FEPESP, é médico pediatra, formado pela Universidade Federal de São Paulo e também graduado em Direito pela Unicapital. Atualmente é médico pediatra socorrista da Prefeitura do Guarujá. Em 2021 lançou o livro Teoria Pura dos Fractais Energéticos. Doutor Antônio, seja bem-vindo e obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado e também agradeço a você, a associação, pela oportunidade que vem dando aos colegas e escritores filiados. Ótimo, doutor Antônio. Para começar, a gente falando da FEPESP, eu queria que o senhor iniciasse falando da sua vida associativa na associação, como começou. Eu citei que são 18 anos, quase 20 anos, né? E aí como que foi esse início? Como foi esse primeiro contato? A minha vida associativa da FEPESP eu considero bastante intensa. A gente filiou, como você disse, há cerca de 18 anos e daí para frente vimos experimentando praticamente toda a rede de hotelaria, toda a rede de unidades de recriação e com muita satisfação. Continuamos tão entusiasmados atualmente quanto no início. Do resto da parte cultural acompanhamos através do jornal, acompanhamos através agora da mídia, de WhatsApp e vamos tentando aí cada vez nos envolver mais com essa associação tão graciosa para nós. Ai, que ótimo, doutor Antônio. E a gente até conversando antes, o senhor tem, né, uma... Doutor é médico, ativo, né? E o senhor consegue ainda conciliar e usufruir das nossas unidades, né? Como o senhor disse, praticamente acho que o senhor já foi em todas, né? O senhor já utilizou todas, não é isso? Sim, seguramente. E ela faz parte praticamente da vida. A parte lazer é fundamental para mim e eu concilio isso com o trabalho e volta e meia estamos prestigiando a FIPESP. Fazemos outras viagens, fazemos outro tipo de turismo. Parabéns mais uma vez por todas as unidades. Ai, nós que agradecemos, doutor Antônio. E agora, falando referente à sua formação acadêmica, já havia citado o senhor médico e também formado em direito, né, advogado. E assim, são duas formações distintas e ainda ativo, né? O senhor é ainda ativo. E como que aconteceu esse seu processo, né, nessas carreiras distintas e, principalmente, como que iniciou o seu ingresso como escritor? Então, a minha carreira, ela inicia-se exclusivamente como médico. Atuei em diversos setores. Atuei na vida pública. Atuei também em hospitais particulares de relevância, como a Beneficência Portuguesa e sempre mantive consultório particular. Com o avançar da idade, com o avançar da experiência, fui deixando algumas coisas. Finalmente, eu passei a atuar no litoral, na cidade de Guarujão, onde sou médico concursado atualmente. E nesse ínterim aconteceu de visualizar o direito como uma alternativa. Não foi como lazer, foi praticamente como necessidade. Mas vamos lá, fizemos a faculdade de direito, consigo atuar pouco, por falta de tempo. Minha filha formou-se há cerca de dois anos, então agora até o mesmo título de apoio atuamos juntos e segue desse jeito, segue dessa maneira. A entrada no mundo da literatura é inexplicável. Mais à frente, talvez a gente dê uma pincelada ao justificar a obra, mas ela nunca esteve presente, nunca foi cogitada. Ela simplesmente aconteceu, de repente, brotou. Não existe outra palavra para definir esse nosso ingresso no mundo literário. Eu tenho a facilidade de escrever, até mesmo por conta das profissões, vamos dizer assim, como antecedente literário, redigindo relatórios médicos e peças judiciais. Mas que nada tem a ver, assim, com a literatura leiga. Mas que ajudou bastante. E quanto tempo que o senhor começou a escrever? O senhor teve esse tempo, assim, para se dedicar e falar não? Ah, sim. Esse tempo é bastante exíguo. Ele começou e terminou o ano passado, em 2021. Olha só. A ideia do livro brotou em uma série de conhecimentos que foram adquiridos de modo contemplativo. E, talvez, pelo fato de meu filho já ter uma certa experiência literária, ter livros publicados, a ideia do livro foi, assim, quase que uma consequência normal. Não encaramos, assim, nenhuma preocupação. De repente, começou-se a escrever. Tive muito apoio da minha esposa, que também participou da obra com a autora. De repente, o livro estava pronto. Ele é um editor independente, editou o livro, patrocinou a impressão do livro. Estamos aqui, hoje, conversando com vocês a respeito do tal livro. É, o livro, com certeza. E, inclusive, se o senhor quiser até mostrar, o seu livro de 2021, que é A Teoria Pura dos Fractais Energéticos, que foi em parceria com a sua esposa, né, Célia Regina Ferro Paranhos. E, assim, começando a pergunta, né, acho que é uma dúvida minha, acredito, a dúvida de todos. Primeiro, o que é um fractal energético? Então, vamos lá. Assim, eu acho que a gente teria que ter um tempo maior, justamente, para poder explanar isso. Mas, assim, o senhor pode ser mais objetivo? Então, começando. O senhor teve a ideia do livro, mas, a princípio, o que é um fractal energético? Pois é, é uma pergunta que não quer calar. Ah, e outra coisa também, por que a escolha de um tema pouco comum, né, como eu disse até para mim, mas eu acredito para todos, né, assim, por que a escolha desse tema também? Então, a definição que a gente dá, a palavra que usa-se para definir é instigante. Esse tema é instigante e ele brotou, como eu já disse lá atrás, ele brotou da contemplação, da observação da natureza, do que está aí, do mar, do céu, das nuvens, da areia. Tem muito de praia nisso, afinal de contas, a gente reside atualmente na praia. E ele brotou da essa observação. A epistemologia, e ele é um livro que se inicia epistemológico, a epistemologia nos diz que a contemplação e a observação são fontes do livre pensar. Esse livre pensar, ele leva uma associação de ideias que vai gerar um conhecimento. E esse conhecimento é que veio dessa contemplação. Então, esse livro nasce da observação da contemplação da natureza. Como se explicaria isso? Ele nasceu da contemplação, portanto, epistemológico, depois ele migrou e passou de umas pinceladas em física quântica e, obrigatoriamente, ele termina como um livro de conhecimento geral, assim, de conhecimento científico, esotérico. Mas não de um esoterismo religioso, de um esoterismo científico. Essa iria, bem de longe, modéstia à parte, a história de Newton e as maçãs e a teoria da gravitação universal. Bom, caminhando lentamente, vamos lá. Dessa observação surgiu a ideia de que tudo, céu, nuvem, mar, água, areia, natureza, ele tem um ponto comum. E esse ponto comum a gente pode ir retrocedendo e retrocedendo e retrocedendo. E nós vamos observar que, na verdade, tudo é uma fração de um todo. Só que, diferentemente de fração, que, quando fracionado, ele perde suas características originais, o fractal, ele, por definição, mantém as características da origem. Então, ele mantém todas as características do todo de onde ele se originou. Difícil, hein? Não é fácil metabolizar isso daí, mas nós estamos caminhando para lhe dar a resposta ao que é o fractal energético. Então, hoje em dia, a fim de facilitar um pouco o raciocínio de quem nos vê, hoje em dia, a ciência consegue reproduzir, ou consegue identificar fractais. Nas nuvens, que são partículas de nuvem, que têm o mesmo formato que a nuvem toda, e que têm as suas mesmas características. Uma coisa mais simples, os clipes, os vídeos que hoje circulam na televisão, na internet, aquelas imagens bonitas, multicoloridas, que não terminam de passar nunca, elas são formadas por pequeninas imagens semelhantes àquela grande que nós estamos vendo. E essas pequeninas, por mais pequeninas, e não termina nunca. Então, por isso que a imagem também não termina nunca, graças a um poderoso computador gráfico. Bom, aí veio, então, se tudo está formado por um fractal, e esse fractal tem as características do todo, nós, modestamente, ousamos aventar uma teoria, chamada teoria dos fractais energéticos, que explicaria tudo que se encontra na face da Terra e no universo, como proveniente de um todo, esse todo obrigatoriamente é energético, e esse todo é formado por pequenas partículas, que são os tais dos fractais energéticos. Bom, nessa teoria, o conceito de universo que a gente expôs é unicista, diferente de todos os que a gente, modesta parte também não conheço, mas os que eu conheço não são dualistas. Existe um universo e existe um espaço, e esse universo vem expandindo e ocupando cada vez mais espaço. Isso, inclusive, até com a teoria do Bing Bang, e notícias recentes de que se tem, que cientistas comprovaram que o universo, que os corpos estão se afastando. Na nossa teoria, não. O universo, ele é unicista. Na medida em que os fractais se projetam, o universo avança, mas não avança em um espaço, ele avança por ele mesmo. Consequentemente, à medida que esse universo, esses fractais voltarem a se reagrupar, esse universo também vai voltar a se juntar, vai voltar a formar o início, o todo. E a teoria do fractal, a teoria dos fractais energéticos, apregou justamente isso. Não existe um começo, não existe um fim. Existe um sempre. Esse universo fractal, ele é formado por um tudo, por um todo, e esse todo, ele vem se dissipando, e na medida em que ele se dissipa, na medida em que os fractais se afastam, ele vai crescendo até um ponto que ele vai começar a se juntar novamente, até formar aquele todo gigantesco, e que se fragmentará novamente. É um círculo interminável, motor comum, motor contínuo, sei lá, dos tempos de Aristóteles, essas coisas. Então, ele funciona como um duplo vértice. À medida que os fractais vão convergindo, a massa total vai crescendo até um ponto sustentável, e daí ela se fracciona novamente. Esse é o ponto X da nossa teoria, e essa é a definição, vamos dizer, a explicação de um fractal energético. Ele é uma partícula de um todo energético, com todas as características desse todo energético. E esse fractal, ele está em tudo, ele é pedra, ele é vegetal, ele é animal. Nós somos fractais, uma planta é fractal, os planetas são fractais, as estrelas, os sóis são fractais, enfim, tudo é fractal energético. E esse fractal está provisoriamente desse jeito, e é lógico, ao longo de trilhões e trilhões, de bilhões de anos-luz, é que isso daí vai se juntar novamente, e depois desses tantos anos, também vai se desagregar novamente. Então, fractal energético, por exemplo, o corpo é um fractal energético biológico. Esse corpo, daí a gente entrou, precisou passar pela física quântica, e essa teoria é sustentada pela teoria das partículas. Moléculas são compostas de átomos, átomos são compostos por prótons, nêutrons, elétrons, e esses elétrons, esses prótons, são compostos por partículas, e a física quântica está emergindo cada vez mais. isso é matéria. Chega uma hora que essas partículas são tão pouco matéria, porque nós passamos ao campo da energia, energia pura. E aí até pode-se entrar na teoria da relatividade de Einstein, que a matéria se converte em energia, a energia se converte em matéria, tudo depende, entre aspas, da velocidade. E a teoria dos fractais vai buscando assim, não puramente científico, não tenho base para isso, mas de uma maneira empírica, e com o pouco de conhecimento que eu tenho, a gente vai buscando sustentação empírica para essa teoria. Eu espero que a hora que essa teoria trombar na mão de alguém que tenha profundos conhecimentos, ela possa vir a ser explorada. Daí que teve a grande motivação para produzir o livro. Para que eu vou guardar comigo, de uma maneira egoísta, alguma coisa que pode ser chamada de loucura, mas também pode ser que venha a fundamentar coisas importantes no futuro. Então, o seu fractal energético é mais ou menos isso. Não existe uma definição. O fractal energético é. O fractal energético simplesmente existe. Entendi. E no seu livro, o senhor coloca vários pontos de fractais. Então, desde o fractal político, a questão da própria energia, que aí acho que tem alguma coisa envolvida com a questão da física quântica, como o senhor já havia citado. E o que eu acho interessante é assim, como é um assunto pouco explorado, e talvez de difícil conhecimento, o senhor tem algum projeto futuramente de estar explorando melhor isso, em relação à divulgação até mesmo do seu livro? A gente sabe que ele já está à venda na Amazon, mas aí de uma outra forma de publicar, de expandir, para que outras pessoas venham a conhecer. O senhor tem algum projeto futuro? O livro é recente, mas tem algum projeto em andamento? Como que é em relação a isso? O projeto em si não existe. Tudo nesse livro aí acontece, entende? Então, subitamente, eu vi o primeiro ou o segundo vídeo desse projeto da FIPESP, de entrevistas, isso, aquilo, prontamente me inscrevi, mas nunca havia imaginado em divulgar visualmente esse livro. Uma outra ideia que surgiu também, e que não foi consolidada mais esse ano, muito provavelmente será, é a Bienal do Livro. Ano passado, nós tivemos a Bienal Internacional do Livro no Rio de Janeiro, e por condições estratégicas, por muito pouco, nós não fomos para lá. Esse ano tem a Bienal Internacional do Livro, e a gente está decididamente resolvido a levar o livro para a Bienal. Já fiz, inclusive, sugestão à FIPESP, estamos aguardando uma resposta de diretoria, e vamos tentar. E o resto não é, não existe um projeto, assim, de divulgação. Eu tenho algumas cópias que foram impressas, ele está virtual, e vamos deixar correr. Vai acontecer alguma coisa, seguramente, pelo que tudo indica. A criação do livro, né, acho que esse projeto em si foi algo pessoal, foi algo pessoal do seu mesmo, né, de querer explanar isso e descrever. Mas que pode, obviamente, ou não, né, como o senhor falou, na própria Bienal, está sendo divulgado, de uma certa forma, porque, assim, o assunto, apesar de pouco comum, é interessante, a gente precisaria de muito mais tempo aqui para poder explanar isso melhor, né. E também esse projeto, espero, sim, que dê certo, referente à Bienal, que eu acho que é bem importante. E aí, um assunto, assim, que normalmente a gente costuma falar com os escritores, é o mercado mesmo, editorial. Essa questão de divulgar, de você escrever, e de você poder divulgar o seu trabalho, fazer um livro. a gente sabe como é difícil, né, muitas vezes você tem as suas ideias e colocar isso no livro, poder fazer esse tipo de divulgação é difícil. Assim, no mercado geral de livros, o senhor já chegou a ter mais ou menos uma ideia em relação a essa dificuldade de divulgar, de divulgação? Sim, seguramente. É um mercado muito difícil. Ele é muito fechado, inclusive, por conta das editoras. E eu diria o seguinte, é como tudo nesse livro aconteceu, acontece. Então, ele aconteceu de ser escrito, muitas pessoas dizem que escrever um livro é quase uma missão impossível. Faz parte daquela tria de, né, ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro e passar régua. Eu acho que não é bem por aí. O livro acontece. De repente, se você tiver o tema, e ele for bom na sua cabeça, no seu entender, o livro acontece. Acontece sozinho. Agora, fazer esse livro se tornar público é uma missão que eu considero muito difícil. E, diga-se de passagem, a qual eu não estou disposto a enfrentar. Mas eu estou deixando acontecer. E tanto é que hoje eu estou aqui por conta disso. Simplesmente por conta disso. Acho que a ideia que ele tem, a ideia que ele traz é válida, tem sustentação. Ele tem um lado esotérico, como eu já lhe disse, você mesma citou, que o livro passa por coisas da política, coisas da sociedade, coisas até religiosas. Mas ele não é um livro religioso. Inclusive, ele é factível, é passível de críticas por determinadas religiões. porque, com o fractal energético, não existe um Deus. Nós somos parte do todo. Como parte do todo, nós somos o todo. Então, eu não preciso me reverenciar a um político. Eu, teoricamente, descrevo isso no livro. Eu não precisaria de um regime político para governar a sociedade. A sociedade se autogovernará sozinha, praticamente sem governantes, porque cada fractal, cada pessoa, é a parte de um todo absolutamente completo. Eu não preciso me reverenciar a um Deus, entre aspas, porque, para obter alguma coisa, para ter alguma benesse do universo, porque nós somos a parte do todo, que seria, eventualmente, teria a conotação de um Deus. E ele vai passando, aí, brevemente, com poucas páginas, ele vai passando por esses aspectos. Por isso que o nome, logo de cara, o nome do livro me veio. Teoria pura. Não queremos fazer um tratado. E ele é uma pochurinha, quase. Ele tem a essência de tudo. E vamos ver se essa essência, se essa semente vai germinar em algum tempo, em algum dia, em algum lugar. Ah, mas com certeza, doutor Antônio. E, assim, acho que eu já havia citado, mas se o senhor puder reforçar, quem quiser adquirir o seu livro. Ele encontra-se na Amazon. E a gente vende ele de uma maneira autônoma. No livro tem endereço de e-mail, tem site. E tem a página de WhatsApp. O meu filho se encarrega de remeter o livro para as pessoas. O que, modéstia à parte, a gente aconselha muito mais do ponto de vista financeiro. Ele sai extremamente barato, fácil de receber pelos correios, ele é fácil de ser postado. E na Amazon, como eu optei por colocar na Amazon americana, para ter uma divulgação mundial, para ver se ele tinha um alcance mundial, ele é impresso nos Estados Unidos e vem para o Brasil a um custo muito alto. Então, fica essa opção. Os que, eventualmente, tiverem interesse em ter a cópia física do livro, WhatsApp ou e-mail para o nosso site, para o nosso endereço, recebem o livro pelo correio. Nós vamos colocar, então, as informações, se o senhor permitir. Seguramente. Tanto do seu WhatsApp e como também por meio do e-mail. Nós criamos um e-mail para essa finalidade. E criamos um site, meia boca, desculpa a expressão, mas que está atendendo as necessidades. Eu entrei no site. Qual é o site? É fractaisenergeticos.com.br Também vamos mencionar, porque quem tiver interesse, então já faz esse contato direto. E lá tem o livro virtual disponível, a custo zero. Ah, legal. Ótimo, então. Melhor ainda. Então, assim, lamentavelmente, a gente precisa encerrar aqui o programa mais uma vez fazendo os nossos agradecimentos pela sua participação, pela sua disponibilidade de estar aqui e pela sua contribuição de contar para a gente um pouco desse seu conhecimento tão rico e que outras pessoas, outros associados, quem estiver assistindo a gente, tenha essa oportunidade também de conhecer. Então, já faço aqui o meu agradecimento pela sua presença, doutor Antônio. Eu retribuo, retribuo a você, aos elogios, retribuo a AFPESP, parabenizo a AFPESP pela iniciativa e convido os outros colegas a se inscreverem e comparecerem aqui para apresentar a sua obra. É algo muito gratificante. E aproveitamos para deixar um convite, assim como o doutor Antônio, a você que é associado escritor e que ainda não teve a oportunidade de conhecer esse projeto, no qual nós damos visibilidade ao seu trabalho quanto a escritor. Entre em contato com a Coordenadoria de Educação e Cultura, conforme a descrição que você vê no vídeo. Será um prazer em contar com a sua participação no programa associado escritor. Até a próxima!